A diretoria do Palmeiras está em negociação com o PSG, da França, envolvendo duas promessas da categoria de base alviverde, o atacante Hendrik e o meio-atacante Estevam. Para tirar as duas joias do elenco paulista, o clube francês terá que desembolsar cerca de 80 milhões de euros, cerca de 434 milhões de reais na cotação atual. De acordo com informações do GE, a proposta inicial foi de 50 milhões de euros, próximo de 271 milhões de reais, fixo e mais 30 milhões de euros, 163 milhões de reais, em bônus e premiações. Entretanto, o portal destacou que a diretoria ainda não confirmou uma proposta oficial até o momento, mas a intenção do clube é a valorização dos jogadores. Com apenas 16 anos, Hendrik assinou seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras em junho deste ano. Já Estevam, com 15, vem sendo monitorado por grandes equipes do futebol internacional. Dentre elas, PSG, Chelsea, Real Madrid. A diretoria do Verdão tem a expectativa de conseguir negociar o atacante pelo valor próximo à multa recisória, 60 milhões de euros, cerca de 326 milhões de reais. Nos bastidores do clube prega-se a tranquilidade para as negociações com os interessados nos jogadores, principalmente diante da legislação, que permite apenas a transferência de jogadores após completar 18 anos. O Palmeiras ainda tem o interesse de apresentar um projeto buscando a permanência dos jovens nas equipes, mesmo compreendendo a dificuldade de concorrer com a Europa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto